2015 tem sido um ano de sucesso para a TV Record em Portugal. De segunda a sexta, somos o canal generalista líder de audiência durante o horário nobre. E nos fins de semana somos líderes desde o início da tarde até ao final da noite. Mas não ficamos por aqui. Vem aí! Aprendiz celebridades. Tudo a ver a fazenda. Giro. Novidades. Todo mundo odeia o Cris. The Cake Show. Novas contratações. Xuxa Meneghel. É uma mistura de felicidade, de ansiedade. Estou feliz em poder fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho. De platinada para ser colorida agora. Caramba, eu estou na Record, né? O que você pode fazer? O que você deve fazer? O que você quer dizer? O que você quer dizer?